Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja, deseja Voa, 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 voa Você me burra, 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 burra Caralho Toma só filhão da puta Toma só filhão da puta Toma só filhão da puta Ela joga na cara, sua dor vaga puta Toma só, toma só filhão da puta Toma só filhão da puta Toma só filhão da puta Toma só, toma só, caralho, pinto Toma só, filha, tá pronto Vem, vem sentando firme, mulher Vai fazendo a posição Minha piroca é tão bom de 40 Que vai cantar firme no tempo sedão Minha piroca é tão bom de 40 Que vai cantar firme no tempo sedão Minha piroca é tão curta e quarenta Quem vai cantar firme no campo cê tá Caralho, tá tacando jereca Vem tacando jereca Caralho, joga em cima da mesa Vai, joga em cima da mesa Vem tacando jereca Vem tacando jereca Vem tacando jereca Caralho, joga em cima da mesa Vai, joga em cima da mesa Vem tacando jereca Vem roçando jereca Vem tacando jereca Vem tacando jereca Vem tacando jereca Vem tacando jereca Burra, 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 burra Caralho Toma só filheta, puta Toma só filheta, puta Toma só filheta, puta Ela joga na cabeça, a dor vai dar puta Toma só filheta, puta Toma só filheta, puta Toma só filheta, puta Caralho Toma só filheta, puta 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 Vem sentando firme mulher, vai fazendo a posição Minha piroca topou de 40, quem vai cantar firme no tempo cê tão Minha piroca topou de 40, quem vai cantar firme no tempo cê tão Taca com boteca, com boteca, com vontade, caralho Tá tacando jereca, vem tacando bucita Vem tacando jereca, vem tacando bucita Joga aqui em cima da mesa vai, joga aqui em cima da mesa Vem tacando jereca, vem roçando bucita Taca com boteca, com boteca, com vontade, caralho Joga aqui em cima da mesa vai, joga aqui em cima da mesa Vem tacar o jareca, vem roçar o boceta Onde é que eu desejo?